Bom dia a todos. Havendo número regimental, declaro aberta a primeira audiência pública da Comissão da Pessoa com Deficiência, junto à Frente Parlamentar em Defesa das Pessoas com Autismo. Vamos realizar hoje uma audiência pública que tem como tema o papel dos diversos setores da sociedade na conscientização do TEIA. Participa também conosco desta preparação da audiência a Comissão das Crianças, dos Adolescentes e dos Idosos aqui da casa, representados respectivamente pelo deputado Munir Neto e o deputado Fred Pacheco. Convido para fazer parte aqui da mesa o nobre deputado Fred Pacheco, presidente da Comissão em Defesa das Pessoas com Deficiência. com deficiência. Eu acredito que ele tenha ido a um outro evento, ele tinha ficado de fazer a abertura, mas estará daqui a pouco presente conosco. Saúdo a todos os presentes nesta audiência. Gostaria aqui de saudar essa vereadora fora de série, a Luciana Novaes, ela que faz um trabalho maravilhoso na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, ela que é deficiente física e que vivencia na carne o dia a dia, essa luta e é uma grande guerreira, uma pessoa pela qual a gente tem grande estima e admiração. E vou convidar para fazer parte desta mesa as palestrantes que nos trarão conhecimentos diversos sobre o assunto em pauta. Convidar... Convidar a doutora Marina Magalhães Lopes, defensora pública, coordenadora do Núcleo de Atendimento à Pessoa com Deficiência, no PED, e mãe de criança autista. Vamos receber com todo carinho. Ela vai falar sobre a legislação de proteção aos direitos das pessoas com autismo e a busca por atendimento na defensoria pública. A importância da legislação de proteção aos direitos das pessoas com autismo, desafios na aplicação das leis existentes, o papel da defensoria pública no apoio às famílias e casos de sucesso e exemplos pláticos. O tempo vai ser muito curto. Eu acho que depois nós vamos ter que convidá-la novamente, doutora, para que a senhora possa passar esse conhecimento. Vamos também convidar a Michele Rebello, que é superintendente de cuidados das pessoas com transtorno do espectro autista. E ela vai abordar diversos temas, em especial sobre a recente inauguração do Centro Estadual de Diagnóstico para o Transtorno do Espectro Autista, sede Teia RJ. Convidar a senhora Danúbia de Sacaputo, professora adjunta da UERJ, pesquisadora responsável pelo grupo de pesquisa do Laboratório de Vibrações Mecânicas e Práticas Integrativas, e coordena o projeto Crianças com Transtorno do Espectro do Autismo, efeito dos exercícios de vibração de corpo inteiro e da neuromodulação, da sintomatologia, da Policlínica Universitária Piquet Carneiro. Gostaria também de convidar a senhora Vanessa Prachedes, que é coordenadora do Centro de Referência em Educação Inclusiva CREI, do SESC Rio de Janeiro e o SENAC Rio, profissional e especialista em educação profissional pela Fundação Oswaldo Cruz. Fiocruz, especialista em educação especial e inclusiva, que vai tratar da capacitação de educadores de crianças CUTEIA, desafios e soluções na educação inclusiva. Vamos, primeiro, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, representantes das diversas áreas, vários municípios, tem pessoas aqui que saíram de suas cidades às três e meia da manhã para estar aqui conosco. Agradecer a todos indistintamente e, gradativamente, eu vou fazendo aqui, registrando as presenças de vocês. Hoje, antes de dar a abertura, eu gostaria de me descrever. Eu sou uma pessoa com a estatura baixa, um metro e cinquenta e pouco, cabelos castanhos, olhos castanhos, pele clara, clara não, mais ou menos. E estou aqui com muita alegria, com sorriso nos olhos e com o olhar brilhando de esperança pelos resultados que a gente vai obter com o trabalho não só da frente, porque eu digo que sozinhos não somos nada, dos vários entes e, principalmente, das pessoas que têm amor no coração. Então, abrindo aqui, hoje, que a gente comemora, celebra o Dia do Orgulho Autista, o dia 18 de junho, essa data foi celebrada inicialmente no ano de 2005 pela organização britânica Aspes for Freedom. No Brasil, especificamente em Brasília, um grupo de pais, familiares e amigos de pessoas com autismo aderiu ao movimento e, desde então, a data tem se tornado mais popular no país a cada ano, há 19 anos. O objetivo do Dia do Orgulho Autista é mudar a visão negativa dos meios de comunicação quanto ao autismo e também da sociedade em geral, passando o autismo de doença para a diferença. Asegurar que as pessoas com autismo não são doentes, mas sim que elas possuem algumas características próprias que lhes trazem desafios e recompensas únicas. É a essência da comemoração. O transtorno do espectro autista desenvolve prejuízos no desenvolvimento da linguagem, do comportamento e da interação social. Os sintomas podem ser emocionais, cognitivos, motores ou sensoriais. O acesso ao diagnóstico precoce e a intervenções terapêuticas de qualidade com intensidade e integridade nos parâmetros científicos é essencial, devendo iniciar-se o mais cedo possível, inclusive antes do fechamento oficial do laudo. O objetivo da data é desfazer concepções negativas sobre o autismo, promovendo ações de conscientização no sentido de que ele não é uma doença, mas uma variação neurológica natural da diversidade humana, que produz formas distintas e atípicas de pensamento, mobilidade, interação, processamento sensorial e cognitivo, e que ela deve ser respeitada. O principal e grande objetivo deste dia do orgulho autista é mudar a visão quanto ao autismo e suas particularidades, mostrando que autismo não é uma doença, e sim uma condição. É uma data de celebração e luta por respeito aos direitos e à neurodiversidade. Este dia traz o empoderamento dos autistas e impulsionando a causa e luta por políticas públicas que assegurem seus direitos. Foi criado para fingir desmistificar o autismo e conscientizar a sociedade sobre o transtorno do espectro autista. É um clamor para aceitar as diferenças sem rotular como doença. O autismo não é uma condição que precise ser curada. O movimento do orgulho autista propõe uma perspectiva que valoriza a neurodiversidade e reconhece as habilidades e talentos únicos das pessoas no espectro autista. Além disso, o dia também é uma oportunidade para educar e informar o público em geral sobre as necessidades e desafios enfrentados pelas pessoas autistas. Ao aumentar a conscientização, podemos trabalhar para criar ambientes mais inclusivos e garantir que todos tenham oportunidades iguais de desenvolvimento e realização pessoal. É essencial que a conscientização e o apoio não se limitem apenas a um dia específico. É fundamental que a sociedade, como um todo, se empenhe em promover a inclusão e o respeito às pessoas no espectro autista durante todo o ano. Isso implica em educação inclusiva, acesso a serviços e apoio, sensibilização e aceitação, oportunidades de emprego inclusivas, investimento em pesquisas. O dia do orgulho autista é uma lembrança poderosa de que a diversidade é uma força e que todos merecem ser valorizados e respeitados, independente de sua neurodiversidade. é um lembrete para celebrarmos as diferenças e trabalharmos juntos para criar um mundo mais inclusivo e acolhedor para todos. Muito obrigada. E damos seguimento aqui à nossa pauta, convidando... Antes de passar a palavra para a doutora Marina Magalhães Lopes, eu vou pedir para que coloque um vídeo sobre a nossa frente parlamentar, criada em setembro do ano passado, e que só vai conseguir alcançar o seu objetivo se tivermos a união de todos, de toda a sociedade e todos aqueles que têm um sentimento de amor, porque o amor é o que move, deveria mover todas as pessoas. Muito obrigada. Desde a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa com Autismo, aqui da ALERJ, no dia 21 de setembro do ano passado, temos unido esforços para garantir os direitos das pessoas com autismo. Ao longo desse tempo, temos ouvido mães, pais e, é claro, os próprios autistas. Sabemos que o transtorno do espectro autista abrange uma ampla variedade de condições caracterizadas por desafios nas áreas de socialização, comunicação e comportamento. As limitações associadas à UTEA variam muito de pessoa para pessoa e tornam cada indivíduo único em suas necessidades e capacidades. A inclusão dessas pessoas na sociedade é essencial, não apenas como um direito humano fundamental, mas também como um reconhecimento da sua neurodiversidade. Trabalhamos para garantir que todos, independente de suas habilidades, possam viver com dignidade e ter acesso a oportunidades justas em todas as esferas da vida. A Frente Parlamentar tem se dedicado a criar e apoiar políticas públicas que promovam a educação inclusiva, o acesso ao mercado de trabalho e o atendimento adequado na saúde. Queremos construir uma sociedade onde todos possam se sentir acolhidos e valorizados. E nosso compromisso é constante. E queremos continuar contando com a participação e o apoio de todos vocês para fazer do Rio de Janeiro um exemplo de inclusão e respeito às diferenças. Juntos, podemos construir um futuro melhor para todas as pessoas com autismo em suas famílias. Bom, eu gostaria aqui de registrar a presença do eterno deputado Gilberto Palmares, o padre Alex, da Pastoral Presbiterial, Arquidiocese de Niterói, ao Eduardo Duarte, presidente da Federação de Judo Social do Estado do Rio de Janeiro, o Júlio Tavares, superintendente de Políticas para Pessoa com Deficiência, a Cláudia Araújo, assessora da Bia Pacheco, que é subsecretária de Políticas Inclusivas, ao Júlio César, psicólogo e psicanalístico da Associação de Moradores da Rocinha, a Bruna Moreira, presidente da Voz Atípica Podcast, a Genesi Rodrigues da Silva, vereador, presidente da Câmara de Vereadores de Miracema, ao Leonardo Caruso, coordenador da APAI de São João Militi e Projeto Te Acolhemos, o Luciano Barreto, superintendente de projetos especiais da Prefeitura de São João da Barra, César Bastim, coordenador da Arquidiocese do Rio, pastoral da Pessoa com Deficiência, o Richard Travares, presidente da APAI, Associação de Pais e Amigos de São João da Barra, a Vanessa Prachedes, coordenadora do CREI, SESC, SENAC, a Larissa Pereira França, vice-presidente da AFA, Associação de Amigos e Famílias Atípicos de São João da Barra, Harley Oliveira, presidente do Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente de Miracema, Luciana Novaes, que eu já falei e que a gente vai passar a palavra para essa vereadora tão dinâmica daqui a pouco, a Roberta Maia, presidente do TEA Acolher Mães, Silvana Batista do Nascimento, suplente do Fórum Permanente de Famílias Atípicas, o Victor Bressan, secretário de Sensibilidade e Inclusão de Miguel Pereira. E a gente, daqui a pouco, vai registrando em outras presenças, e aqueles que não foram, que não se cadastraram na frente, por favor, fazê-lo para que a gente possa estar aqui registrando a presença dos representantes dessa causa tão importante. Por favor, passo a palavra agora. Não muito tempo, doutora, porque nós temos aqui muitos a falar, então, por favor, dez minutos para a senhora. Eu sei que é muito pouco, mas... Bom dia a todos. Primeiro, eu vou me auto-descrever. Eu sou uma mulher branca, estou com um vestido amarelo, um óculos verde. Estou falando fora do microfone, para que possam me localizar. Estou com o sapato preto. Eu cheguei a fazer uma apresentação. Será que vão conseguir? Inicialmente, eu queria agradecer, deputada, o convite para a Defensoria Pública estar presente. Hoje é um dia também de muita felicidade para mim, não só ordem profissional, mas também, como foi dito aqui, eu sou mãe de autista, então, acho que é um dia importante de celebração para a gente pensar como é importante conscientizar a sociedade. Também queria agradecer aos deputados Fred Pacheco, Munir Neto e a todos aqui presentes. A vereadora Luciana Novaes também. E eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre os direitos das pessoas autistas e como é que a Defensoria Pública vem atuando na tutela desses direitos. Eu tenho aqui o transtorno do aspecto do autismo. E aí, no segundo slide, eu achei importante a gente frisar isso. A gente não pode esquecer que o autismo é uma deficiência. E aí a gente tem que ter como norte a Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência que quais são as principais coisas que a gente pode verificar aqui que define a deficiência. São impedimentos de longo prazo, barreiras diversas e obstrução de participação plena e efetiva na sociedade em qualidade de condições com demais pessoas. É importante a gente frisar isso, porque o fato do autismo ser considerado deficiência faz com que todo esse arcabouço constitucional também possa, as pessoas autistas também possam ter os direitos previstos na convenção. Aí, no próximo slide, eu vou falar da Lei Berenice Piana, que foi muito importante, a Lei Berenice Piana, que foi muito importante, que é antes da Lei Brasileira de Inclusão. Ela é de 2012. E ela que vem trazendo o autista como deficiência e fala um pouquinho quais são as características principais. Aí, no próximo slide, eu já vou falar, eu já fiz um resumo do que mais ou menos está ali, que é o transtorno do neurodesenvolvimento, que traz prejuízo na comunicação, na interação social. Geralmente, as pessoas têm padrões restritos de comportamento, hiperfoco e comorbidades. Aí, já no próximo slide, isso aqui acho que as pessoas já sabem, como que aumentou o número de autistas nas últimas pesquisas. Essa pesquisa é dos Estados Unidos, acho que está de 2023, mas, na verdade, se refere aos números de 2020. A gente não tem esses números ainda do Brasil. Mas, assim, mas mostra que hoje é 1 para 36, enquanto em 2000 era 1 para 150. Então, não se pode mais falar que os autistas não estão presentes na sociedade. A gente não pode, acho que nem mais falar, talvez, assim, que o número é pequeno. De 1 para 36, cada sala de aula vai ter uma criança autista. Então, a gente tem que aprender a conviver com as diferenças. Eu acho que esses números demonstram bem esse aumento do número de pessoas diagnosticadas com autismo. Mas, no próximo slide, eu trouxe aqui a legislação mais importante, os números, a Convenção Internacional, a Lei Brasileira de Inclusão e a Lei Berenice Piana, isso a nível federal. E agora eu vou falar um pouquinho das leis estaduais. Eu estou sendo bem breve por conta do tempo, mas depois também, se alguém quiser conversar especificamente, também vou estar à disposição. Aí, já na próxima slide, uma coisa que está muito em voga agora é justamente essa questão do tema 1082, tema 1082 do STJ, a questão do cancelamento de planos de saúde, que a operadora não pode cancelar o plano se a pessoa estiver em tratamento. e muita gente pode perguntar, mas autismo não é doença? Mas a questão que a gente tem que entender é a saúde, não só, também como qualidade de vida. Todos que estão aqui sabem que o cancelamento de terapias vai influenciar profundamente a vida e o dia a dia dessas crianças. E também eu acho importante a gente pontuar que, no caso de autismo e de quase todas as deficiências, essas famílias geralmente são compostas pelas mães solo. são as mães sozinhas que comandam essas famílias, muitas vezes mães que não conseguem trabalhar e ganham um salário mínimo. Então, acho que essa questão do tema 1082, depois eu vou até falar um pouquinho da nossa atuação. Eu acho que é uma coisa que está muito... Tem até a CPI dos planos de saúde instalada aqui na LERJ. A gente tem que pensar bastante. A gente já teve algumas decisões recentemente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro mandando que as operadoras mantivessem os planos que foram cancelados indelateralmente. Aí, no próximo slide, eu acho importante falar da lei da LOAS. E todo mundo sabe que é um benefício assistencial federal. Mas teve esse parágrafo 14, que foi inserido há poucos anos, que ele fala o seguinte. Isso que é importante. Se tem outro idoso ou outra pessoa com deficiência na mesma família, é possível que tenha o LOAS para mais de uma pessoa. E pouca gente sabe disso. Na Defensoria Pública, diariamente, as pessoas falam para mim que já tem o LOAS de um filho meu. Aí eu falo que o outro filho também tem direito com base nessa alteração legislativa. Já que estou aproveitando para chamar a atenção para isso. Na próxima slide, também eu vou falar... Já vamos para o próximo slide, que eu acho que agora a gente já falou da lei de cotas. Isso aqui do âmbito do Estado do Rio de Janeiro é uma lei antiga. Por isso que ela até menciona portadoras de deficiência e não pessoas com deficiência, que é interior à convenção. A gente, na Defensoria, a gente tem recebido alguns casos. E uma polêmica que existe em relação ao autismo, a gente ainda não enfrentou aqui no Rio de Janeiro, mas eu sei que no Tribunal de Justiça de Brasília, a Defensoria Pública de Brasília, já recebeu. São os autistas nível 1 de suporte, que muitas vezes alguns concursos não consideram para fins de cota. Mas isso a gente conseguiu reverter nos tribunais, lá em Brasília. Eu acho que é importante a gente ter isso em mente, que não há diferenciação na lei. Não fala que é nível 1, nível 2, ou nível 3 de suporte. Então, aí no Rio, a gente ainda não teve nenhum caso, pelo menos na Defensoria Pública, mas eu acho que isso é uma coisa que pode acontecer, até por conta do aumento de diagnósticos. Muitas pessoas que têm o diagnóstico tardio fazem o concurso, se inscrevem na cota da pessoa com deficiência e podem ter esse problema. Aí já no próximo slide, isso também é bem importante, todos saibam, que a Constituição Estadual do Rio de Janeiro prevê, no artigo 83, a redução de 50% de carga horária de trabalho de servidor estadual, responsável legal, que ainda fala por razões de necessidades especiais. E no próximo slide, vocês vão ver que o STF teve uma decisão falando que os servidores públicos, estaduais e municipais, então, nos municípios do Estado, que ainda não tem a legislação específica, a gente já conseguiu em alguns municípios, judicialmente, para que esses pais de pessoas com deficiência e autistas tenham a redução de carga. No âmbito do Estado, a gente não enfrenta muitos problemas, mas, como são 92 municípios, alguns ainda não têm a legislação. Então, com base nessa decisão do STF, a gente consegue essa modificação. Aí já no próximo slide, aí eu vou botando o contato da Defensoria Pública para qualquer pessoa, é o número 129, que vai ter as informações, o NUPED, que é o núcleo que eu sou a coordenadora hoje em dia. Tem um e-mail também, se as pessoas quiserem falar por e-mail. A gente também tem feito bastante atendimento remoto, que a gente sabe que as famílias têm muitas dificuldades de comparecer presencialmente ao núcleo, que uma criança autista, ou até um adulto autista, às vezes enfrentar o transporte público, para vir fazer um atendimento, isso já é uma barreira. Então, como nós, a gente tem que promover o acesso à justiça, a gente opta muito, depois do primeiro atendimento, a gente pergunta se a pessoa tem interesse de fazer esse atendimento remoto, que a gente aumentou muito o número de ações distribuídas por conta disso, que a gente viu que o deslocamento era uma barreira. Além da do núcleo, aqui todos os núcleos da Defensoria Pública, em todos os municípios, podem atender as pessoas individualmente. esse número 129 funciona para todo o Estado. Aí, no próximo slide, também tem o contato do Núcleo do Direito do Consumidor, telefone na capital para planos de saúde, planosdesaúde.rj.def.br, e a tutela coletiva. Essa tutela coletiva também pode atender o Estado todo. A Defensoria Pública é uma instituição destinada a atender os hipossuficientes economicamente, mas, na tutela coletiva, a gente também vê a vulnerabilidade da coletividade, como é no caso dos planos de saúde. E aí eu quis até colocar essa figurinha do Maurício de Souza, porque o Maurício de Souza tem uma criança down, tem uma criança com deficiência visual, tem uma criança cadeirante, tem uma autista, que é o André, que está ali no chão. Então, eu acho que, a partir do momento que a gente conseguir, que as crianças vejam as diferenças, que façam das pessoas serem diferentes, é natural, da condição humana, a gente pode diminuir um pouquinho o capacitismo na sociedade. Já estou terminando, deputada. A última coisa, a última slide, vou falar da nossa atuação recente. A gente, a Defensoria Pública, a gente já ajuizou ações e serviços públicos em vários municípios, objetivando a reestruturação da educação especial. Eu acho importante também a gente falar que em muitos municípios a gente nem precisa ajuizar a ação, que a gente consegue, junto com as próprias prefeituras, secretarias, resolver muitas questões. A gente sabe que a questão do profissional de apoio é um grande trave para as pessoas autistas, porque as pessoas autistas são muito diferentes entre si. A questão da formação, do cargo. Muitos municípios não têm o cargo. E eu acho importante a gente saber que em todos os municípios a gente tem atuado. Como essa coordenadora do núcleo estadual, eu atuo junto com todos os defensores da tela coletiva. Então, assim, Paraty, de Paraty, a Campos, a Itaperuna, a Volta Redonda. Então, a gente consegue essa abrangência. Também a questão do plano de saúde. A gente ajuizou uma ação, ano passado, quando estava tendo descredenciamento da Unimed. A gente também solicitou que os municípios vão encerrar, fornecessem os coordenadores de geração e também relacionado à terapia de reabilitação. Obrigada, estou disponível. Não sei se eu passei do meu tempo, tentei ser super rápida, mas é porque eram muitos temas para abordar. A gente agradece imensamente a doutora Marina Magalhães Lopes, que a gente sabe do papel e da importância das defensorias públicas no Estado. Eu quero registrar aqui a presença do nosso querido amigo e diretor dessa casa, o doutor Marcos Brito, o diretor-geral da LERJ, que sempre nos ajuda muito nos eventos. O Rafael Diniz, também, outro querido amigo, diretor de informática da LERJ. A Silvana Caldas, diretora do Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado de São João da Barra. A nossa amiga Rosa Trindade, coordenadora do Centro Terapêutico Pedro Machado. E, saudando eles, eu saúdo a todos de São João da Barra, que estão aqui, que vieram desde cedinho, como também a todos vocês de outros lugares. Agora, eu quero registrar a presença bacana aqui no plenário de um grupo ali que luta pela regulamentação do Vale Social Unificado e nos colocamos à disposição de vocês também nessa luta. Muito bem. E, se tivermos tempo, porque a pauta está muito apertada, a gente pode dar a palavra. Mas aqui está meio complicado do horário. Então, vamos dar prosseguimento, convidando aqui a nossa querida professora da Núbia, de Sacaputo, ela que atua na UERJ, e também em pesquisa, para poder fazer uso da palavra também. E a gente só pede que seja breve, devido aqui ao tempo escasso, até porque o plenário hoje tem sessão aqui normal. Obrigada. Bom dia a todos. Eu fiz uma apresentação também. Tem como colocar lá? Está ok. Bom, enquanto a apresentação vai ser colocada, eu gostaria de agradecer pelo convite para estar aqui hoje e parabenizar a deputada por essa iniciativa e todos que colaboraram para a execução desse momento. Vai entrar? Bom, eu vou falando um pouquinho... Ah, está bom. Bom, tinha um outro slide antes, mas pode começar por esse, não tem problema, não. Só falando um pouquinho da apresentação do evento, do agradecimento por esse momento. Pode passar para o próximo, por favor. Eu trouxe um pouquinho para a gente entender o laboratório que eu represento, que é o Laboratório de Vibrações Mecânicas e Práticas Integrativas dentro da UERJ. Ele faz parte da Policlínica Universitária Piquê Carneiro. Então, eu trouxe um pouquinho que eu não sei se todos conhecem, os atendimentos que são feitos... Oi? Os atendimentos que são feitos dentro da Policlínica Universitária. Ela hoje compõe um dos complexos de saúde da UERJ e a gente fica inserido dentro dessa unidade. Pode passar para o próximo, por favor. Pode passar? Bom, aqui é um pouco sobre um dos projetos de pesquisa que a gente tem dentro do laboratório, que é esse que envolve crianças dentro do espectro autista. E a gente investiga, então, dentro desse projeto, os efeitos do exercício de vibração de corpo inteiro e da neuromodulação na sintomatologia. Como o tempo está escasso, eu vou passando os slides e a gente vai explicando um pouquinho desse projeto ao longo da apresentação. Aqui tem um breve histórico, uma breve descrição minha. Eu sou professora adjunta da UERJ, sou pesquisadora responsável pelo LAVIMPI, jovem cientista do estado do Rio de Janeiro. O edital que nós fomos contemplados, do jovem cientista mulher, é o edital da FAPERJ, que financia esse projeto, além de toda a estrutura que a Policlínica, a direção da Policlínica, vem dando de aporte para a gente. Sou bolsista de produtividade do CNPq e diretora do Departamento de Ensino e Pesquisa da Policlínica, além de participar das comissões de acessibilidade da UERJ, da Policlínica Piquet Carneiro. Pode passar para o próximo. Bom, para a gente entender um pouquinho, já que eu falei que dentro desse projeto, a gente investiga os efeitos do exercício de vibração de corpo inteiro e da neuromodulação. Eu preciso dar uma contextualização para vocês com relação a isso. O exercício de vibração de corpo inteiro, ele acontece quando a gente tem esse equipamento, a plataforma vibratória, nela é gerada uma vibração mecânica que é transmitida ao corpo do indivíduo quando ele está em contato com essa plataforma e, por isso, a gente tem, então, o exercício de vibração de corpo inteiro. É disso que a gente está... Uma das tecnologias que a gente utiliza nesse projeto, ela ocorre a grosso modo dessa forma, que, pelo tempo escasso, a gente não consegue explicar melhor, mas é dessa forma que ele acontece. Pode passar, por favor. Aqui, a gente tem, no cantinho ali esquerdo, alguns tipos de equipamentos. A gente tem equipamentos portáteis e equipamentos profissionais dessa plataforma. E, dentro desse slide, também a gente consegue ver algumas possibilidades de aplicação. Então, eu posso utilizar essa tecnologia associada a outras já que existem. No nosso caso aqui, do paciente autista, a gente consegue incorporar essa tecnologia dentro de todas as abordagens que a gente sabe que esse paciente acaba precisando fazer. Então, eu posso fazer isso de forma concomitante, como a gente vê ali o menininho no meio, é uma técnica de fisioterapia, e ele está, ao mesmo tempo, fazendo a fisioterapia e a plataforma vibratória, ou esses exercícios de vibração de corpo inteiro. E eu posso ter isso, eu faço de forma pré-reabilitação ou pós uma sessão de reabilitação, depende do objetivo que eu quero dentro do protocolo de tratamento com esse paciente, mas eu posso ter essa técnica, ela sendo associada a outras já existentes. Pode passar, por favor? Aqui eu trouxe um pouco dos outros projetos que a gente tem dentro do laboratório. Então, a gente, sim, tem esse projeto com autismo. Temos um para redução do risco de quedas em idosos, para obesidade, síndrome metabólica, narcolepsia, para osteoartrite de joelhos, DPOC, e também temos alguns trabalhos experimentais que a gente faz, que, no momento, a gente está investigando o efeito do exercício associado ao canabidiol na cicatrização. Pode passar, por favor? Aqui, para vocês verem, como eu falei, esse projeto com autismo, ele é financiado pela Faperge, então, está ali o resultado, onde nós fomos contemplados por esse edital. Pode passar? Pode passar, por favor? Obrigada. Bom, e aqui, dentro desse projeto, então, a gente tem o objetivo de estar investigando o efeito do exercício de vibração de corpo inteiro e da neuromodulação no perfil dessas crianças, na sintomatologia dessas crianças, relacionadas à linguagem, à qualidade de sono, qualidade de vida, perfil psicomotor, perfil sensorial e saúde mental. Bom, por que a gente escolheu esse desfecho? Porque são os desfechos que a gente consegue ter como potenciais resultados dessas duas tecnologias. São áreas que vão interferir na funcionalidade, no desenvolvimento dessa criança. E a gente escolheu esse recorte de crianças de 6 a 12 anos, porque a gente precisava ter um recorte. A gente, quando fala de um projeto de pesquisa, a gente precisa ter uma amostra mais homogênea possível. Então, assim, a gente acabou escolhendo crianças de 6 a 12 anos porque é a última janela grande de oportunidade do desenvolvimento infantil e a gente entende que interferir nesse momento, eu estou favorecendo com que essas crianças, elas possam ter melhoras da sintomatologia e que vão interferir na qualidade de vida delas durante a fase adulta. Então, isso a gente acabou escolhendo iniciar com esse perfil de crianças de 6 a 12 anos, que é a terceira infância, e depois a gente pretende transformar isso até num serviço e conseguir atender crianças mais novas, adolescentes, enfim, que a gente sabe que também é uma demanda que a gente tem. Mas, nesse momento, falando de projeto de pesquisa, a gente escolheu esse recorte. Pode passar, por favor? Ali um pouco do que a gente vai utilizar de avaliação. Então, essas crianças, elas vão passar por uma equipe multiprofissional, porque cada uma aí vai ter uma expertise numa área dessa de avaliação que a gente vai abordar. E elas terão avaliações, todas elas serão escalas validadas no português do Brasil, então, tirando uma ali que a gente depois vai falar dela e por quê. Mas são escalas, então, que nós vamos utilizar para avaliação desses efeitos antes e depois. Então, nós vamos ter uma classificação do nível de autismo, não laudar, que essas crianças, elas já vão vir laudadas, mas a gente precisa de uma classificação única para traçar o perfil dessas crianças. Então, a gente vai refazer esse perfil de classificação. Essas crianças passarão por avaliação do perfil sensorial. Pode passar. O perfil psicomotor, a frequência e presença de estereotipia, que, como eu falei para vocês, todas as escalas são validadas, exceto essa, porque a gente não tem, no Brasil, uma escala validada para avaliação de frequência e presença de estereotipias, que seja traduzida e validada ou mesmo validada. Então, a gente tem como proposta nesse projeto fazer a tradução, a gente já tem a autorização de um desenvolvedor que tem uma escala em inglês, a gente vai fazer a tradução, retradução e validação dessa escala e, nesse projeto, a gente vai coletar esse dado como a literatura coloca, que é com uma equipe treinada por um analista do comportamento. Então, no projeto em si, a gente vai coletar por esse treinamento, mas nós também vamos fazer a validação dessa escala. Pode passar, por favor? Teremos a avaliação da qualidade de vida, da linguagem e da oralidade dessa criança. Pode passar? Da qualidade do sono, avaliação comportamental também dessa criança. Pode passar, por favor? Aspectos relacionados à saúde mental, a gente sabe que essas crianças, elas têm muita tendência a desenvolver ansiedade, depressão, enfim. A gente tem escalas validadas para isso, então, a gente vai trabalhar com isso. Ali, desconfigura um pouquinho, vocês não estão conseguindo ver as imagens, mas eu vou falar um pouquinho. Bom, por que a gente escolheu essas intervenções? Que ali no cantinho a gente teria o exercício de vibração de corpo inteiro e no outro seria um equipamento de estimulação transcraniana por corrente contínua. A gente escolheu por entender que na prática clínica isso habitualmente já é... Desculpa, sim. Tá bom. Na prática clínica, a gente sabe que isso já é utilizado, mas a gente ainda não tem validações efetivas com relação a esses protocolos, então, por isso que a gente se propõe a, nesse projeto, estar fazendo a avaliação desse material. E, dentro desse projeto, o que a gente se propõe a fazer? Essas intervenções, como eu coloquei para vocês, investigar o efeito dessas intervenções nas crianças autistas e também ter um trabalho de educação continuada. Então, assim, não deu tempo ali de passar, mas, depois, quem quiser pode procurar... Ah, conseguiu? Pode passar, então, por favor. Pode passar. Ali eu coloquei um pouco da motivação para esse projeto. A gente foca nas potencialidades dos indivíduos autistas e não nas deficiências que eles possam apresentar. E uma outra grande motivação também é a minha filha, que também é autista. Pode passar, por favor. Ali, como eu coloquei para vocês, dentro do projeto, a gente tem atividades com relação à intervenção que a gente está propondo, atividades de educação continuada e capacitação profissional. Pode passar. Falando nesse sentido, a gente já tem algumas palestras ali agendadas, vocês podem entrar em contato depois, falando sobre identificação do autismo, sobre a fala e a comunicação funcional, a importância da psicomotricidade, o desfraude no autismo e também outras estratégias que a gente tem em termos de conscientização, elaboração de cartilhas, programas com relação... Esse laboratório é um laboratório de pesquisa, então lá nós temos alunos de mestrado, doutorado, pós-doutorado, então pessoas que tenham esse interesse nessa capacitação, a gente também oferece capacitação nessa área. Pode passar, por favor. Ali eu trouxe um pouco falando sobre esse congresso, que se vocês... Também falando de capacitação profissional, é um congresso onde nós vamos abordar muito inovações tecnológicas, dentre elas o exercício de vibração de corpo inteiro, a neuromodulação, que a gente aborda no projeto. Pode passar, por favor. Ali não está mostrando, mas teriam fotos da nossa equipe lá do laboratório, de vibrações de mecânica, apareceu. Então, fotos de parte da nossa equipe lá do laboratório. Pode passar, por favor. E os nossos agradecimentos, a UERJ, Policlínica Piquet Carneiro, a Faperge, ao CNPq, a CAPES, ao Instituto do NIMED, e o LABEL, que é um laboratório já de pesquisa, que trabalha com a neuromodulação na UERJ, e esse trabalho específico que a gente está desenvolvendo com as crianças autistas é uma parceria do LAVEMPI com o LABEL, porque a gente tem, domina a técnica do exercício de vibração de corpo inteiro e o LABEL com relação à técnica de neuromodulação. Então, é um trabalho em conjunto que a gente está fazendo. O LABEL é coordenado pelo professor Egas, também fica aqui o meu agradecimento. E obrigada pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse projeto, que é tão importante para a nossa sociedade, e, em outra oportunidade, a gente consegue explicar melhor a respeito do projeto, que hoje, realmente, o tempo está mais curto. Obrigada. Pois é, doutora Danube, a gente agradece. Sabe que o tempo está muito exíguo, mas isso é para poder a gente depois ficar com o gostinho de quero mais e a gente começar, de fato, com as capacitações, porque é uma solicitação dos vários setores. e como é importante a ciência, esse trabalho de pesquisa feito pelas universidades, e muito importante que vocês lá tenham esses cursos que possam estar ajudando aos profissionais que aqui estão. Eu gostaria também de saudar a equipe lá da Casa de Pedro, que está aqui, que eu não falei, mas é uma casa que eu tenho muito carinho, muito amor. Eu vou andando o segmento aqui, eu vou convidar a doutora Vanessa Prachez, coordenadora do Centro de Referência em Educação Inclusiva do SESC e SENAC Rio de Janeiro. Outro tema muito importante que nós tivemos aí, e eu gostaria de citar aqui, é um irmão representando a pastoral e ele veio aqui porque ele queria participar de um encontro no SESC que já não tinha vaga, para saber como lidava nas pastorais, ele que era professor, e não conseguiu a vaga lá com vocês. E vocês têm desenvolvido esse trabalho e nós vamos precisar muito dessa parceria com o SESC e o SENAC RJ. Bom dia, bom dia a todos. quero agradecer a participação nesse evento. Estou aqui representando a Maria Antônia Goulart, que é a nossa diretora do Centro de Referência em Educação Inclusiva, que é o CREI e SESC SENAC. Vou me audiodescrever. Bom dia novamente. Eu sou uma mulher preta, de cabelo crespo, estou vestida em um conjunto de blusa e calça azul. Quero agradecer novamente a todos que estão aqui. e todos vêm numa busca que é próxima. Estou aqui com as minhas colegas da mesa, que também são mães atípicas, eu também sou, tenho um filho de 10 anos autista. Então, quando nós temos uma experiência dessa, pessoal e também profissional, nós se nutrimos cada vez mais, queremos se nutrir cada vez mais de informação e buscar por conhecimento. Então, estou aqui representando essa instituição, que é o SESC SENAC, no dia 1º de abril, nós inauguramos o Centro de Referência em Educação Inclusiva. Ele fica localizado no SESC Tijuca, na Barão de Mesquita, só não lembro agora o número, mas estejam todos convidados para conhecer esse espaço. E esse espaço, ele justamente é um ambiente de formação, de experimentação de metodologias, de formação de educadores, de formações de profissionais, justamente para trabalhar com o público com deficiência. Nós, do Centro de Referência, estamos envolvendo o público com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista. Então, nesse centro, nós queremos desenvolver habilidades, desenvolver autonomia, autogestão, autodeterminação e também a formação profissional, inclusão no mercado de trabalho. atualmente, nós estamos com foco também, em parceria, com o Instituto Helena Antipoff e com a Secretaria Municipal de Educação, para, até o final desse ano, formar e qualificar 2 mil educadores da rede municipal de ensino em temáticas que envolvam a inclusão de alunos com deficiência, flexibilização curricular, construção de plano individualizado e metodologias assistivas, tecnologias assistivas, comunicação alternativa, justamente para fomentar essa inclusão de pessoas com deficiência nas escolas. Então, além disso, nós tivemos um edital onde nós abrimos 100 vagas para atendimento para pessoas dentro do transtorno do espectro autista, na faixa etária de 2 a 29 anos, onde justamente nós queremos desenvolver a autonomia dessas pessoas para que elas possam estar onde elas quiserem estar, local de pessoa com deficiência onde eles querem estar e esse centro de referência vem justamente impulsionando para que essas pessoas possam estar em qualquer espaço. Além disso, nosso foco também é formar profissionalmente essas pessoas nos cursos que eles tiverem interesse, por isso, essa parceria também com o SENAC, que vem com essa formação profissional, para a inclusão no mercado de trabalho e para quem deseja empreender também, seja gerando renda através das diversas áreas de atuação do SENAC, que é gastronomia, beleza, gestão, pet, que é o cuidado com os animais, então, nós temos um portfólio diverso para essa formação das pessoas com deficiência que vão ser atendidas também no nosso centro de referência. E, além disso, só para não alongar muito a fala, nós também queremos trazer as famílias para esse espaço, nós queremos profissionalizar essas famílias, nós queremos tornar o ambiente, e vamos tornar o ambiente de centro de referência num espaço de inclusão dessas famílias também, porque a gente sabe que as famílias de pessoas com deficiência são pessoas que, muitas vezes, estão fora do convívio da grande maioria, pelas questões que seus filhos trazem, os nossos filhos, porque eu também me incluo nesse grupo, e nós queremos ter um espaço para que essas famílias também tenham voz, conversem, troquem experiências e também se formem profissionalmente e, quem sabe, também se inserir no mercado de trabalho ou como empreendedor, porque a gente sabe muito também que normalmente são mães solos que cuidam de pessoas com deficiência e essas pessoas normalmente abrem mão da sua vida profissional para estar no cuidado do filho. Então, a gente quer oportunizar também para essas famílias formação profissional e geração de renda, ou através do empreendedorismo ou inclusão no mercado de trabalho. Então, o CREI, que é o Centro de Referência e Educação Inclusiva Sesc Senac, ele está de portas abertas, o nosso foco é formação, é atendimento, é instrumentalização de educadores e de profissionais que quiserem estar conosco. Então, sejam todos bem-vindos. Nós estamos situados, como eu disse, no Sesc Tijuca. Quem quiser, tiver vontade de conhecer o nosso espaço, ele está de portas abertas para vocês. Muito obrigada por essa oportunidade. Isso é maravilhoso, essa iniciativa do Sesc e do Senac. E eu quero aqui, de coração, agradecer, porque a sensibilidade diante do tema, ela é por demais importante. Então, aqui à mesa, nós temos profissionais da UERJ, da Defensoria Pública e do Sesc, mas que também são mães autistas e com muito orgulho e a gente comemora hoje o dia. Muito obrigada, doutora Vanessa. Nós vamos dar prosseguimento. Nós temos muitos aqui que ainda vão fazer uso da palavra, mas eu vou aqui agradecer as palestrantes e pedir que a gente possa estar aí vocês retornando aos seus lugares. A gente vai agora receber com todo carinho esse amigo e irmão, nosso presidente da Comissão das Pessoas com Deficiência, aqui na LERJ, ele que agora preside também a CPI dos Planos de Saúde, o deputado Fred Pacheco. Eu gostaria de estar nesse momento convidando também para que faça um uso da palavra, eu vou deixar você falar mais junto com a nossa primeira dama, o padre Manuel Pacheco, capelão da LERJ, professor da PUC, que se faz presente aí. A doutora Sônia, que é psicóloga clínica do grupo dos psicólogos católicos da Arquidiocese do Rio, é o padre Alex. Então, vamos convidar aqui o Edivaldo César Ferreira, coordenador da Catequese Diferenciada, o padre Alex, César Bachim, coordenador Arquidiocesano da Pastoral com Deficiência. Eles estão presentes. Esse é o padre Alex. vamos receber com todo carinho o padre Alex, que é muito importante os movimentos sociais, religiosos, estarem envolvidos com esta causa na questão do acolhimento. A vereadora, se puder aguardar, nossa primeira dama está chegando, eu gostaria muito que a senhora fizesse o uso da palavra também. A senhora tem algum outro compromisso ou pode aguardar? Aguarda. Então, está bom. Então, padre, por favor. Bom dia. Eu sou o padre Alex, agradeço a oportunidade de estar aqui hoje a convite do nosso, Vossa Excelência, Fred Pacheco, amigo, irmão, nossa deputada aqui, seus pares, os munícipes e a família também, a típica dos nossos irmãos de família autista. Eu sou, vamos descrever, tenho 1,67m, se eu não diminuir, sou uma pessoa de cor parda, tenho 51 anos, vou fazer 51, sou padre da arquidiocese de literói em São Gonçalo, na paróquia do nosso Céu do Pilar, no Boaçu. Então, hoje eu estou aqui, justamente, eu li uma frase ali em cima, informar para formar ou conhecer para reconhecer. Tem uma frase que eu gosto muito, que também é, quem não é visto, não é lembrado. Fui diagnosticado tardiamente com autismo, tem dois anos, praticamente, que eu me descobri atípico e descobri através de uma questão de, realmente, depressão. Sou uma padre com depressão, sofri a depressão, fui tratar a depressão, descobriu, foi em decorrência de um quadro de autismo de um tratado, durante a vida inteira, eu vivi sendo típico, como típico, sendo atípico. Isso causou desgaste em mim. Mas, ao mesmo tempo, ao descobrir ser laudado, foi para mim uma libertação também. Foi um momento de alegria, de auto-reconhecimento, de crescimento também, e eu me deparei, o que fazer agora? Falar ou não falar? Falar, com certeza. Quem não é visto, não é lembrado. E representar aqui nessa família autista, hoje, sim, eu, Alex, autista, fico feliz em poder dar esse rosto, essa voz também. e eu percebo isso a cada encontro com meus paroquianos, na minha paróquia, quantas mães que ainda têm o preconceito. O autismo, gente, ele não limita a pessoa, o que limita é o preconceito, a falta de informação. E, quando as pessoas veem um padre autista, acredito, eu sou o primeiro laudado da arquidiocese de Niterói, deve ter mais algum não laudado, mas, com certeza, assumido sou eu. e aí eu percebo as mães que ficam impressionadas, mas um padre, um autista, qual o problema, qual é o lugar do autista, onde ele quer estar. Não tem que limitar. E aí, elas se sentem uma esperança ao ver que um autista, ele pode ser o que ele quiser. E aí, eles vêm e a questão de usar o sinal é importante também, porque muitas crianças não querem usar porque sofrem a questão do bullying no colégio, sofrem o preconceito e isso é muito difícil. Isso se limita. Isso pode fazer um estrago enorme na vida de uma pessoa com transtorno do aspecto do autismo. Eu mesmo hoje, e isso é interessante, eu passei a sofrer isso depois do laudado, que aí as pessoas começam a olhar, ah, ele é autista. Então, tudo agora é uma desculpa, ele é autista. Ele é autista. Não, eu sou o padre Alex, sim, eu sou autista, mas isso não me limita. Então, há ainda na sociedade um preconceito quanto a isso. E, principalmente, falaram aqui hoje, a questão de suporte um. que é o famoso invisível. Não, ele não tem nada. Não, ele é normal. Nem parece. Aquelas frases estão já formadas, já pré-estabelecidas que realmente não acrescentam em nada. Temos que, realmente, começar a olhar, debruçar sobre essa questão de autismo com a cabeça bem aberta. É a questão do preconceito mesmo. Poder dar um espaço e dar voz maior. E, também, para terminar aqui, não vou esticar muito, não, tem uma frase em latim que se chama Estou breves, é de plasheves. Ser breve e agradarás. Então, não vou me prolongar muito, não. Eu faço parte também de uma torcida, torcida? De futebol, de Botafogo, sou botafoguense, líder do campeonato, isso aí. e uma torcida de autistas alvinegros. Ou seja, os estádios ainda não estão preparados para isso. Não tem um espaço ali para o autista, não há. A gente está criando espaço nosso, mas não há ainda. Alguns estados, eu sei que tem. Eu acho que o Corinthians tem, o Palmeiras, acho que tem. O Botafogo está pensando nisso agora, ter um espaço para os autistas. Porque tem, no meu caso, o Suporte 1, que não requer tanto suporte, mas tem outros suportes que requerem bastante suporte. A questão da audição, a questão da sensibilidade. Então, isso tudo é muito importante. Por isso, formar para formar, para informar. É importante isso. Então, agradeço hoje essa oportunidade de você ser voz, ser rosto, sim, sem problema nenhum. Na nossa diocese, já trabalhando com essa inclusão, na minha eu vou começar, porque, justamente pelo fato de aparecer como padre autista, muitas mães me procuraram. Me procuraram para entender o que é isso. E muitas mães, inclusive, começaram a ter a coragem de dizer meu filho é autista. Tinham vergonha de levar para a igreja, porque é o que acontece. Na igreja, se uma criança faz um barulho, todo mundo olha. Por que isso? Já causa um constrangimento. Então, a gente está formando essa consciência na comunidade, na paróquia, na sociedade. Hoje, na igreja, mas ela vai além da religião, vai muito além. A causa autista, ela ultrapassa a barreira da religião. Então, hoje, eu falo como padre de um trabalho na paróquia que eu quero começar, mas vai além disso. Tem uma torcida alvinegra, de autistas, e por aí vai. Então, sem mais delongas, agradeço essa oportunidade, o carinho de poder estar aqui, dando voz e vez a essa causa tão nobre, tão bonita do autismo. Também, deixo meu abraço para o nosso irmão Fred, nosso deputado Carla Machado, seus pares e a família autista. Amo vocês e me sinto amado com vocês. Amém. Está vendo? Que benção, gente. Obrigada, padre Léo. E é o que a gente fala, lugar de autista onde ele quiser, inclusive, na religião, representando a igreja católica. Vamos continuar aqui com as falas. Eu só peço que sejamos o mais breve possível. Vamos convidar o César Bachini, coordenador arquidiocesano da Pastoral da Pessoa com Deficiência, para fazer uso da palavra. Bom dia a todos, caros amigos, cara Luciana, nossa vereadora, caro deputado Fred. É uma alegria muito grande estar com vocês. a arquidiocese do Rio tem uma marca importante. Somente quero citar 2006, quando a CNBB proclamou um tema para a campanha da fraternidade e foi um marco importante porque os padres, bispos e freiras também não entendem muito de pessoa com deficiência. Até hoje. Estão aprendendo. Então foi um marco importante em 2006, quando a CNBB proclamou e colocou o tema uma fraternidade de pessoa com deficiência. A partir deste ano, a igreja católica está se tornando mais inclusiva, mais aberta. No Rio temos nove paróquias com o pastoral do surdo, eu sou intérprete em Libras e estamos tentando, buscando um pouco esse espaço. Na Cúria Metropolitana temos um espaço onde acolhemos todas as pessoas com deficiência, temos pessoas com deficiência, funcionárias da Cúria, aqui na Glória, aqui na Glória de São João Paulo II e é importante também que toda a sociedade esteja aberta para aprender e acolher essas pessoas. Me sinto muito feliz de estar com vocês porque é um trabalho árduo de aprendizado contínuo. Parabéns a todos que estão aqui presentes e firmes na fé, no amor e na coragem. Muito obrigado. Muito obrigada. Nós ficamos muito felizes aqui com a participação, inclusive Fred, deputado Fred, coloca a importância desse envolvimento com a igreja, ele que atua muito nessa seara. Dando continuidade, nós vamos convidar o Edivaldo César Pereira, coordenador da Catequese diferenciada. Para fazer uso da palavra, por favor. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Quero agradecer à mesa pela oportunidade de mostrar que a Igreja Católica não se esconde das suas responsabilidades. Receber o autismo é abrir as portas da sua casa e você entender que, independente de qualquer diferença, não existe diferença. Eu sou Edivaldo, tenho 60 anos, sou da paróquia São Rafael Arcanjo em Vista Alegre, Rio de Janeiro, do cônigo Alberto Gonzaga e represento aqui a Rosalie Porto Real, que é a coordenadora da Catequese diferenciada. Na nossa paróquia, nós temos 400 crianças na catequese, dentre elas, um número bem significativo de crianças com autismo, nos dois níveis, brando e mais calmo. mas também nós sabemos que essa responsabilidade de ter essas crianças nas nossas turmas e sem distingui-la da criança dita como normal, essa inclusão é que faz parte do nosso trabalho. A nossa formação que a Arquidiocese vem dando para a gente, para todos os catequistas, é que é o arco principal do nosso trabalho. Todos os catequistas da Diocese, todos os catequistas da São Rafael Arcângel, são formados para esse tratamento. Então, é importante que não existe diferença, existe inclusão, existe amor. a moça ali falou ainda pouco que quando a gente trata com amor não tem diferença. Então, esse é o nosso trabalho da nossa Arquidiocese, abrir as nossas portas porque a gente está abrindo a nossa casa. Muito obrigado a todos. A gente agradece muito a sua fala e é realmente o amor que nos move. Dando continuidade, a gente convida agora a senhora Lourdes Maria, coordenadora da Catequese Diferenciada. Já agradecendo aos senhores por ocuparem aqui a mesa e a gente vai convidar. Ela está aí? A doutora Lourdes? Então, se ela vai fazer. Vamos receber com todo carinho a nossa primeira dama, Ana Liris Castro. Ela que tem uma sensibilidade muito grande diante da causa dos autistas, desenvolve esse trabalho e é muita honra para nós recebermos a senhora nesse dia que a gente celebra o orgulho autista. Muito obrigada pela presença. Ana Liris, gente, perdão. É a emoção de receber a primeira dama e a gente sabe o quanto ela tem de desafio à frente. Deputada, me permita uma parte. Eu gostaria, inclusive, de passar a palavra para a vossa excelência para que possa fazer o uso, fazer as apresentações, você como deputado atuante, presidente da nossa comissão de deficientes, das pessoas com deficiência aqui da Alerj, e sempre um grande defensor do governador Cláudio Castro, do trabalho sempre desenvolvido pela secretaria que cuida dessa parte tão necessária que é a questão dos direitos dos deficientes. Por favor, deputado Fred. Muito obrigada, deputada Carla. Primeiro, bom dia a todos. Tem o microfone? Falando fora do microfone para que pessoas cegas ou de baixa visão possam entender, se localizar onde nós estamos aqui. Antes, deputada Carla, eu gostaria de chamar mais uma pessoa para compor a mesa conosco, se vossa excelência me permite, porque a senhora acabou de citar o trabalho que tem sido feito pelo governador Cláudio Castro, que é extremamente sensível a esta causa. Nossa primeira-dama Annaline Castro tem feito um trabalho absolutamente impecável, também na luta dos direitos da pessoa com deficiência, é algo que está no sangue deles. Desde que os conheço, sei da luta, do carinho e de como esta pauta da defesa dos direitos da pessoa com deficiência faz parte do DNA deste casal do governador Cláudio Castro e da nossa querida primeira-dama Annaline Castro, que hoje nos dá honra de estar presentes aqui. Nós estávamos juntos em um evento aqui agora no Detran e viemos e ela veio correndo para cá para poder participar desse momento. Mas eu gostaria de chamar aqui para fazer parte desta mesa também a subsecretária de Políticas Inclusivas, que hoje é a subsecretaria vinculada à Casa Civil, que realiza todas as políticas em defesa dos direitos da pessoa com deficiência. E muita gente não sabe desse trabalho incrível que está sendo feito pela Bianca Pacheco, que é minha irmã, inclusive, e eu fico muito feliz. Vem cá, Bianca, por favor. Uma salva de palmas para ela. A Bia Pacheco tem desenvolvido um trabalho incrível diante da subsecretaria de Políticas Inclusivas. Faz um trabalho todo integrado e conhece como poucas pessoas dentro do nosso, do governo, inclusive, a temática da pessoa com deficiência. e por isso que gostaria muito que ela fizesse parte conosco desta mesa. Senta aqui, minha irmã. E aí eu digo também que está no nosso DNA. E aí eu digo, porque ela é minha irmã e hoje desenvolve já há muito tempo um trabalho incrível em prol da defesa dos direitos da pessoa com deficiência e hoje me dá honra de poder estar aqui dividindo este momento. Muito bem. deputada Carla, hoje nós celebramos o dia 18 como o dia do orgulho autista. E nós pensamos no autismo quando a gente tem a coragem de entrar nesta dinâmica, é preciso entender que o mundo não está preparado para esta questão. O mundo hoje, ele vive em pequenos segmentos e polarizações. e isto dificulta muito que a pessoa com deficiência e hoje especialmente por conta do dia a pessoa com autismo consiga viver com felicidade e plenitude todas as suas capacidades. Há muito esses dias recebi uma expressão que me chamou muito a atenção porque nós estávamos ontem, ontem tive a oportunidade de fazer uma live de oração porque eu também sou católico e sou músico então gosto de cantar algumas canções e rezar enfim e durante aquele momento nós pedíamos intenções sabe? Falando assim coloque a sua intenção você quer pedir por alguém pela saúde de alguém era para falar especialmente sobre a saúde eu estava pedindo por uma pessoa e ali muitas pessoas diziam eu quero pedir pelo meu pai pela minha mãe por este doente ou aquele e num determinado momento uma pessoa disse assim eu queria pedir pelo pai e pela mãe de fulano porque eles acabaram de receber o diagnóstico do seu filho que é autista com nível de suporte 3 e aí pedindo oração pelos pais porque houve uma desorganização do pai da mãe naquele momento porque ele não esperava que fosse receber aquele diagnóstico e no íntimo do coração o pai talvez não quisesse receber aquele diagnóstico e é preciso que a gente não normalize essa questão porque o nosso olhar naquele momento precisa ser um olhar de esperança para aquele pai e para aquela mãe de entender o seguinte quais serão os desafios que este filho terá quais são as dificuldades que esse pai e essa mãe vão ter na medida em que todos os sonhos possíveis que estavam ali naquela organização se desorganizaram porque eles estão e enfrentarão um mundo hostil para o filho esta é a verdade porque se os pais e mães estivessem organizados eles diriam não há problema algum afinal de contas o mundo onde vivemos ele está absolutamente preparado para que o meu filho seja seja pleno não é? agora é importante dizer que o diagnóstico ele não é uma definição de destino isso é importante e foi nesta condição que nós oramos ali para que o pai e a mãe compreendesse esta questão que diagnóstico não é destino diagnóstico do autismo não é definição pronto é isto aqui e será sim não uma coisa clara não tem cura porque não é doença ponto isto é definido agora não pode ser cravado como destino olha ele só vai poder fazer isto e ponto não tudo vai depender do que? suporte oportunidade isso vai depender de inclusão verdadeira de uma sociedade empática de uma de um poder público atuante como é o que nós estamos vendo e vivenciando e lutando cada vez mais de pessoas incomodadas em fazer diferença em fazer com que o mundo seja de fato sociável e ele seja amável para as pessoas que tem as suas necessidades as suas dificuldades e as suas limitações e é por isso que nós estamos lutando é nesse sentido que tem sido a nossa luta é nesse sentido que tem sido o sonho lá o Cláudio dizia hoje o governador dizia hoje lá no Detran que ele tinha um misto de sensações um misto de alegria e de tristeza porque 20 anos depois do sonho dele começar ele inaugura um local que tem lá o seu espaço inclusivo isso é alegria claro e agora tem que se potencializar a gente tem que incomodar cada vez mais e continuar essa luta que tem sido como eu disse do governador da nossa primeira dama da subsecretária e da alérgica contem conosco contem com a comissão da pessoa com deficiência para que de fato nós consigamos ter cada vez mais orgulho de fazer e de estar onde quisermos muito obrigado depois dessa fala mas é uma fala não da boca para fora de coração mesmo do nosso querido deputado Fred a gente vai convidar a vereadora Luciana Novaes para poder fazer uso da palavra eu gostaria que levasse ali o microfone a gente sabe aqui dos compromissos da nossa primeira dama a Ana Aline hoje nesse dia tendo tantas ocupações mas ela fez questão em ouvi-la nesse momento e também nos dá a honra da sua presença e a gente agradece muito bom dia a todas e todas eu gostaria primeiramente de cumprimentar a nossa primeira dama parabenizá-la pela pelo comprometimento que a senhora tem com essa causa com a causa da pessoa com deficiência gostaria de cumprimentar o deputado Fred Pacheco também por estar sempre lutando pela causa e gostaria de parabenizar e cumprimentar a nossa querida deputada Carla Machado por estar à frente dessa dessa audiência pública no dia de hoje que é tão importante tão fundamental é uma pessoa que tem o comprometimento também com a causa porque como ela mesmo disse aqui no começo ela tem amor no coração ela já trabalha com a causa da pessoa com deficiência há anos e sabe e sente e tem empatia verdadeiramente com nós pessoas com deficiência e eu gostaria de dizer que eu acredito que o dia de hoje é fundamental para que a gente possa não só celebrar o direito das pessoas com autismo mas que a gente possa conscientizar a toda população que o lugar da pessoa com autismo o lugar da pessoa com deficiência é onde ela quiser estar que nós somos iguais com as nossas diferenças então que a sociedade possa estar entendendo compreendendo que as barreiras o que nos impede não está dentro da gente e sim na sociedade eu acredito que nós precisamos nos unir para conscientizar a população nós precisamos nos unir para garantir o direito de todos eu estou na câmara municipal estou aqui na LERJ participando dessa audiência dialogando sempre em busca dos direitos das pessoas com deficiência eu estou como presidente da comissão da pessoa com deficiência na câmara municipal tenho trabalhado arduamente para garantir os direitos dessa pauta uma luta que nós temos feito muito grande que me entristece muito é a luta dos planos de saúde aqui foi aberta a CPI dos planos de saúde nós precisamos que essa CPI também seja aberta na câmara federal e eu estou em diálogo para que isso aconteça então eu quero dizer que essa união é fundamental para que a gente possa conscientizar a nossa sociedade para que a gente possa garantir o direito das pessoas com deficiência das pessoas com autismo e eu me orgulho muito de poder fazer parte dessa luta junto com vocês eu quero também parabenizar e agradecer a todas as pessoas aqui presentes porque sem vocês essa audiência pública não estaria acontecendo então que a gente possa ter cada vez mais união e garantia de todos os nossos direitos mais uma vez muito obrigada palmas muito bonito como eu já falei para a vereadora eu sou uma fã incondicional dela e é muito bonito o trabalho que a senhora desenvolve que Deus possa estar abençoando cada vez mais eu vou passar a palavra para a senhora Naline nossa primeira dama dizer que eu estive conhecendo o centro diagnóstico do autismo e fiquei encantada com o espaço encantada pela escolha de uma médica uma neuropediatra que tem é mãe de autista e que trabalha com tanto amor naquele centro junto certamente a uma equipe maravilhosa que tem e saudar também aqui a Bianca Pacheco que é nossa subsecretária de políticas inclusivas agradecendo a sua presença e como falou a nossa vereadora Luciana agradecer a cada um de vocês porque saíram de suas casas estão aqui abraçando essa causa tem pessoas nossa primeira dama que vieram de seus municípios e que estão na estrada desde as quatro horas da manhã para estar aqui participando inclusive muitas de São João da Barra um município que eu tive a honra de ter sido eleita prefeita quatro vezes e representando dos segmentos lá que trabalham diretamente com a causa das pessoas com deficiência e eu tenho certeza que a senhora com esse carinho com esse olhar sensível vai ajudar muito esta causa porque muitas vezes essas pessoas passam como diz a nossa querida desembargadora Regina Passos passam como pessoas invisíveis e também no sentido de conscientizar a sociedade que nós precisamos é exercer o amor a empatia porque a gente tendo o amor a gente tem o respeito a gente vendo como irmão a gente faz aquilo que precisa ser feito as crianças hoje autistas serão os cidadãos da manhã e a gente precisa realmente estar unido para desenvolvê-los de várias nas vários setores nas várias frentes muito obrigado de coração por sua presença aqui nesse dia tão importante para o autismo então com a palavra vamos receber com todo carinho a nossa primeira dama do estado a senhora Annaline Castro boa tarde a todos a todas gostaria de cumprimentar aqui primeiramente a querida deputada Carla Machado parabéns pela sua atuação nessa pauta tão importante hoje para o nosso estado principalmente eu acho que é uma pauta hoje mundial não é só do estado mas ter a senhora representando aqui todas essas famílias as instituições que lutam diariamente pela inclusão pela pessoa com deficiência pela pessoa com autismo então parabéns pela atuação ao querido amigo Fred Pacheco que também faz parte da comissão hoje aqui na alergia da pessoa com deficiência então eu acho que é a união de todos claro cada um tem a sua pauta mas no final o objetivo é um só é transformar a vida dessa pessoa da dignidade para que ela possa viver com todos seus direitos garantidos na sociedade Bia Pacheco subsecretária de políticas inclusivas também uma grande parceira que tem estamos juntas né sempre trabalhando a união também junto com o deputado com todos quero agradecer também cumprimentar a querida vereadora Luciana Novaes sou uma admiradora do seu trabalho acompanho sempre acompanho nas redes sociais dizer que é uma inspiração a sua causa o seu trabalho de ter transformado uma uma tragédia um fato mas uma causa que hoje representa tantas pessoas no Rio de Janeiro e dizer que estamos à disposição estamos juntas pela luta Ludes Maria coordenadora da catequese inclusiva da arquidiocese do Rio de Janeiro uma das coordenadoras que bom saber eu com muito orgulho fui catequista durante muito tempo depois a gente vai a vida vieram os filhos mas é uma missão que Deus me deu e eu pratiquei durante muito tempo na minha paróquia com muito orgulho e na minha paróquia também tinha um trabalho de catequese para crianças especiais na época chamava assim e dizer que me orgulha muito saber que tem está aqui sendo representada porque é para todos Jesus é para todos Deus é para todos então que bom ter uma pessoa à frente dentro da igreja católica Michele Rabelo superintendente de cuidados especiais da pessoa com transtorno autista que faz parte hoje da Secretaria de Estado de Saúde e aí foi através da Michele dessa superintendência que nós entendemos que a gente já tinha um trabalho uma vontade de projetos para fazer vamos fazer um centro de atendimento ao autismo um centro de na verdade era de tratamento e aí a Michele veio junto com a Bruna para nos ajudar e hoje ela está dentro da Secretaria de Saúde porque tem que estar dentro da saúde que está a regulação todo o regulamento tem que vir através de uma equipe médica que é através do diagnóstico e nós entendemos o Estado entendeu que não não bastava só ter um centro de tratamento que a gente precisava sim de um centro de diagnóstico e a Michele com sua experiência ela veio para nos ajudar ficou muito tempo dentro da Secretaria de Saúde estudando fazendo contato com os municípios para entender qual era o melhor caminho e no mês de abril nós tivemos um filho que nasceu no Estado que é uma pauta muito importante para o nosso Estado e que a gente precisava a gente já estava a gente está atrasado mas finalmente nasceu que foi o centro primeiro centro de diagnóstico do autismo do Estado do Rio de Janeiro então quero aqui parabenizar mais uma vez aqui é um orgulho junto com a secretária Cláudia também que entendeu a importância da causa e hoje com muito orgulho nós temos lá o centro de diagnóstico o Luciano de Jesus representante do grupo de deficientes que pede a regulamentação da lei do vale social também está aqui presente Faola Figueiredo presidente do Rio Solidário minha parceira também que é a ONC que eu faço parte que eu sou presidente de honra e dizer que hoje é um dia muito importante nós vemos agora de uma agenda um passo importante que também nós demos no Estado inauguramos um centro um espaço na verdade de atendimento para pessoas com deficiência com autismo para que ele possa ter um atendimento reservado dentro das suas necessidades e hoje a gente inaugurou acabou de inaugurar esse espaço no Detran aqui do centro e lógico é o primeiro de muitos que a nossa intenção é que seja que a pessoa a família a criança com deficiência que ela possa tirar o seu documento de identidade mas que ela tenha um espaço adequado com as necessidades dela acho que um espaço lindo depois se vocês tiverem oportunidade nos sigam lá para que vocês possam conhecer e divulgar lógico que foi o primeiro de muitos que a gente pretende tem que ser em todos os lugares a pessoa não tem que se deslocar para o centro da cidade para que tenha um atendimento diferenciado mas foi um grande passo hoje para o nosso Estado dentro do Detran que é o documento que eu acho que é a partir do documento de identidade que a gente consegue é o primeiro passo para que ele consiga ter os seus direitos adquiridos é através de um documento e essa pessoa não ser invisível que muitos acabam se tornando invisíveis porque não tem a possibilidade de tirar o primeiro documento pela dificuldade que há num atendimento no deslocamento de uma família então às vezes aquela família acaba não tirando um documento de identidade para que tenha a garantia de um atendimento social educação saúde sem um documento então foi um grande passo hoje e hoje está aqui nesse momento fazendo parte desse encontro onde é possível que se escute e que se torne público aqui a convocação de todos porque nós enquanto poder público a gente tem muita coisa ainda para fazer a gente sabe disso estamos atrasados porque essa luta não é de agora essa luta vem de muitos anos mas cada vez mais a cada dia a gente dá um passo importante e o quanto é importante vocês a sociedade civil as famílias se unirem a gente porque é através de vocês quanto mais a gente se encontra mais a gente conversa a gente fala sobre a pauta da importância eu acho que mais a gente se une independente de cada um de onde esteja mas a união de todos para que a gente possa mobilizar continuar mobilizando a sociedade civil também porque a gente precisa mudar o cidadão a gente precisa mudar conscientizar a gente não pode normalizar então a gente precisa conscientizar e dar visibilidade a essas pessoas garantir os seus direitos e também a formação a capacitação como a gente até a questão do Detran né Fred que a gente falou sobre isso a gente tem uma sala adequada mas a gente precisa também de um atendimento adequado então a gente também vai fazer na verdade além da inauguração a gente a Bia vai falar né Bia de um pacto hoje que o governo do estado assinou com os cuidados da pessoa políticas inclusivas para pessoas com deficiência para que a gente possa mobilizar todas as secretarias todo o estado todos os municípios e capacitando também a gente precisa arrumar a casa dar a capacitação para aquele que recebe a pessoa com deficiência então através da subsecretaria de políticas inclusivas a gente vai fazer um treinamento uma formação com todos os servidores para que ele também esteja preparado para receber essa pessoa então é um passo importante para que a gente consiga provocar cada vez mais mobilizar as pessoas para que entendam também que isso faz toda a diferença o atendimento reconhecer desde do primeiro atendimento com o porteiro que recebe ao atendimento final então temos muito passo muitas coisas a fazer ainda mas eu me coloco à disposição sempre todos para todas as pautas então deputada eu me coloco aqui estou à disposição como eu estou sempre junto com o deputado Fred com a Bia e todos que vocês possam contar sempre comigo eu no início eu quero até pedir desculpas porque eu não fiz a minha autodescrição eu acho que é um exercício diário que nós temos que fazer então eu vou fazer eu sei que eu já iniciei a ameaçar a minha fala mas eu vou fazer aqui a minha autodescrição eu sou loira pele branca estou vestida com um blazer xadrez e uma calça marrom é um exercício que a gente tem que praticar então peço desculpas mas está corrigindo obrigada a todos estou à disposição de todos vocês obrigada eu gostaria de fechar a nossa sessão com a chave de ouro a nossa primeira dama pedir desculpas porque a gente tem um horário aqui do plenário e a gente tem que respeitar agradecer a casa que nos cedeu gentilmente mas o nosso compromisso é às 13 horas estarmos encerrando essa audiência mas a gente agradece esse grupo que está aí maravilhoso lutando pelo vale social sabe primeira dama e e a gente sabe que tudo está sendo ajeitado e que o governador tem muita sensibilidade diante dessas coisas agradecer todos os representantes aqui das várias partes do estado agradecer as nossas equipes de trabalho né deputado Fred inclusive equipe de trabalho do deputado Muni Neto que foi a união de esforços que fez com que essa audiência fosse realizada e principalmente como disse a vereadora Luciana a presença de cada um porque é a união que faz a força e juntos nós somos muito mais fortes a primeira dama colocou muito bem essa causa não tem partido não tem cor ela só precisa realmente é ter amor muito obrigada a todos e damos por encerrada essa sessão saudinha saudinha não tem não tem não tem não tem